Eu sou o único com dois pés esquerdos, caminhando em uma rua sozinho. Eu não consigo nem andar em minha reta. Toda vez que você olha para mim, eu estou girando como uma folha no outono, sujeito a chegar ao fundo alguma hora. Onde eu estaria sem alguém para me salvar. Alguém que não me deixe cair. Você é tudo pelo que vivo. Tudo que eu não posso acreditar que está acontecendo. Você está bem à minha frente, de braços abertos. Tudo que sei aqui, cada dia cheio de esperança. Porque você é tudo pelo que eu respiro. E eu não posso deixar de respirar você. E respirar de novo. Sentindo toda essa vida. Dentro de cada batida do meu coração. Eu sou aquele com grandes erros. Grandes arrependimentos e falhas maiores ainda. As quais eu jamais gostaria de confessar. Mas você é a pessoa que olha para mim e vê o que eu estava destinado a ser. Bem mais do que uma bela bagunça. Onde eu estaria sem alguém para me salvar. Alguém que não me deixe cair. Você é tudo pelo que vivo. Tudo que eu não posso acreditar que está acontecendo. Você está bem à minha frente. De braços abertos. Tudo que sei aqui. Cada dia cheio de esperança. Porque você é tudo que eu respiro. Eu não posso deixar de respirar você. E respirar de novo. Sentindo toda essa vida. Dentro de cada batida do meu coração. Você é tudo de bom na minha vida. Tudo de honesto e verdadeiro. E todas as estrelas brilhantes no céu. Jamais brilharão tanto como o tio. Você é tudo pelo que vivo. Tudo que eu não posso acreditar que está acontecendo. Você está bem à minha frente. De braços abertos. Tudo que sei aqui. Cada dia cheio de esperança. Porque você é tudo pelo que eu respiro. Eu não posso deixar de respirar você. E respirar de novo. Sentindo toda essa vida dentro. De cada batida do meu coração. Porque você é tudo pelo que eu respiro. Você é tudo pelo que eu respiro. Então, você é tudo pelo que eu respiro.